E aí galera, sou jovem, estou de paraquinismo aqui da Queda Livre, do 1 milhão de sol E agora fazer um salto com o Marcão, chefe da família Benfica É isso aí galera, é isso aí Marcão, é isso aí, vamos que vamos Vocês são os próximos, é isso aí, obrigado por vir prestigiar o salto do Marcão aí E aí Marcão, vamos lá? Vamos fazer o treino irmão? Deita aqui de frente pra mim por favor Segurando no equipamento, brother, levanta a cabeça, estica a perna pra trás Olha pra mim aqui, quando eu falar saiu, você vai jogar a perna rápido, beleza? Saiu, perfeito, estamos caindo, deu toquinho no braço Sorrisão no rosto Marcão, bora pro céu irmão, aguarde um minutinho aí, só um minuto Tá demais, o céu tá pegando Pode entrar, vamos lá Marcão Aqui ó, pegando pra baixo já irmão Tá da boa na aula É, tem uma aí na metade que não tá indo, beleza? Por lá irmão É isso aí 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 E aí Marcão, valeu? Mandou bem demais. Vem saltar com ele, que é nota 10. Obrigado irmão, você que me ajudou. Galera do metrô aí, família Benfica, obrigado, valeu. Marcão mandou bem demais, quer dar livre? Valeu! Isso aí, cadê o beijinho aí? Valeu galera, obrigado, valeu, é isso aí. Parabéns, esquerda livre!